Eu estou aqui na Lídio Carraro, na verdade eu continuo aqui na Lídio Carraro, mas agora para brindar com um grande amigo, na verdade mais do que um amigo, um grande parceiro, que é o Fábio, diretor de marketing da Terroir, do nosso amigo Lopes, o homem do vinho. Fábio, que prazer te encontrar aqui nessa feira. Que feliz coincidência, né Rodrigo? Estava caminhando aqui, encontro com você, entrevistando o Juliano, foi muito agradável realmente. Sem dúvida, e inclusive dizer sobre a Terroir. A Terroir que é uma grande parceira do Grupo Segredo Sucesso de uma forma geral, e é parceira em todos os fóruns empresariais. Aproveito até aqui para agradecer frente ao nosso telespectador e perguntar para você, como é que anda a Terroir? Bom, a Terroir vai ótima. Nós abrimos recentemente nossa nova loja no Jardim Europa, a Avenida Europa que você já conheceu. Você já foi visitar, é uma loja belíssima, é um espaço privilegiadíssimo, acho que... É um espaço premium, na verdade. É um espaço premium e eu acho que uma das lojas mais bem localizadas do Brasil. Sim. Na avenida mais charmosa do Brasil, a Avenida Europa, ao lado de grandes marcas, Ferrari, Porsche, Jaguar, estamos ali no meio para os amantes dos vinhos poderem encontrar ali aquilo que eles querem, que eles procuram, que eles gostam, sem ostentação, sem preços altíssimos, mas aquilo que realmente o amante do vinho tem interesse em encontrar. Como que a Terroir? Na verdade o Lopes é um grande amigo, ele é um grande homem de negócio, e ele conseguiu construir uma marca que é a Terroir, que hoje, quando você compra um vinho na Terroir, você tem certeza que aquele vinho é um vinho de muito bom gosto? Sem dúvida, assim, nós da Terroir, quando eu digo nós, é que eu me refiro a toda a equipe. Existe um trabalho entre buscar, escolher o produtor na origem, seja na França, seja na Itália, seja no Chile, trazer o produto com todo o cuidado em contêineres climatizados e oferecer esse produto diretamente ao consumidor, que, Rodrigo, eu te digo sinceramente, pouquíssimas importadoras têm esse cuidado, essa dedicação com o vinho, com o consumidor e principalmente com o produto, com o vinho. O vinho, o vinho ele é muito mais do que simplesmente uma bebida. O vinho ele é uma cultura, o vinho é um momento de prazer, é um momento de integração, e é um resgate, na verdade, de relacionamento, né Fabio? O vinho, nós costumamos falar sempre que, assim, ele fomenta as amizades, assim, você não vê uma discussão onde as pessoas estão bebendo vinho, assim, uma roda de vinho sempre é um encontro onde as pessoas estão celebrando, estão sorrindo, estão conversando, é um ambiente familiar, então é uma bebida que, mesmo sendo alcoólica, ela resgata a parte familiar da coisa. Então eu quero aproveitar esse momento, aqui exclusivo pra você, Fábio Sanches, diretor de marketing da Terroir, essa grande parceira, e eu quero agradecer aqui a Terroir no ar, pra você saber que a Terroir é uma grande parceira do Grupo Segredo de Sucesso. Eu quero aproveitar esse momento, Fabio, pra brindar a nossa parceria e o nosso sucesso. Sem dúvida, Rodrigo, eu te agradeço. A Terroir, ela traz esse sucesso porque ela, principalmente, sabe firmar parcerias com pessoas que são competentes, são honestas, sabem trabalhar e, por isso, estão tendo sucesso também, por isso conhecem o Segredo de Sucesso. Ao Grupo Segredo de Sucesso, a Terroir e a você, nosso telespectador. Um brinde. Um brinde, Rodrigo. Obrigado. Viva!